A BZ é que nós entramos. Senhoras e senhores, estou de volta e hoje é pra dizer que saiu o edital para o tão esperado concurso de Santa Catarina. Na minha opinião, o melhor concurso dos últimos 5 ou 10 anos. Sim, meu amigo, saiu edital para o concurso de cartório de Santa Catarina. E hoje, eu e o Gabriel Abad, que foi nosso aluno do Máquina da Primeira Fase, que é um curso que prepara para a primeira fase de Santa Catarina, foi nosso aluno no Fórmula da Segunda Fase, que prepara também para a segunda fase, e nosso aluno do Segredos da Provoral, e que hoje inclusive participa como mentor nesses 3 cursos, nós vamos comentar o edital de Santa Catarina, tá? Eu avisei que esse negócio iria sair, e eu vou dizer uma coisa pra você. A prova já está marcada. Vai ser no dia 18 de outubro para remoção, e no dia 25 de outubro para provimento. É sobre isso que eu e o Gabriel Abad vamos conversar aqui. Então é o seguinte, pega essa live aqui, envia para as pessoas que você conhece, que vão te empolgar a fazer esse concurso, ou para as pessoas que vão fazer o concurso juntamente com você. Eu já vou antecipando para vocês uma coisa aqui, pessoal. Eu já vou antecipando uma coisa aqui para vocês. A semana do cartório, semana da aprovação em Santa Catarina, ela vai começar no domingo, e não mais na segunda-feira, tá? Por conta da liberação desse edital, hoje, amanhã, vou falar muito, 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 sobre, serão três lives por dia, três lives por dia, e em todas essas lives, em todas essas lives, nós vamos falar como você vai passar em Santa Catarina. Eu já passei 14 vezes na primeira fase de concurso de cartório. O Gabriel Abad já passou várias vezes também, e se juntar nossas aprovações aqui, sei lá, de repente bate umas 30 aprovações em primeira fase. E eu quero contribuir com a vida de vocês, a partir de agora, mesmo já tendo contribuído bastante, vamos continuar isso aqui, tá? Dicas de passagem, já vou antecipando para os colegas que estão muito preocupados, acho que eu vou antecipar a abertura das inscrições para o Máquina da Primeira Fase, Fórmula, Segredo, para quarta-feira, às 19 horas, tá? Por conta da liberação do edital. Então, fiquem ligados. Gabriel Abad já está na área, deixa eu só pedir uma coisa para você. Pega esse aviãozinho aqui, ó, pega esse aviãozinho aqui, pega esse aviãozinho bem aqui, ó, e envia aí para o máximo de pessoas que você conseguir. Manda para 10 pessoas, tá? Manda aqui e fala, Paulo, mandei para 10. Paulo, mandei para 5, tá? Mandei para 7. Mandei para 8. Manda aí para o máximo de pessoas, porque... Deixa eu falar uma coisa para você. Escreva para mim aqui, ó. Escreva para mim aqui. Saiu o edital de Santa Catarina. Saiu o edital... Não, coloca assim, ó, saiu o edital, 219 vagas para SC, Santa Catarina. Vou mandar meus alvos grupos agora. Vou mandar meus alvos grupos aí, né? Legal. Senhores, ó... Vamos lá. Mandei para 9, show de bola. Saiu o edital, 219 vagas para SC, Santa Catarina. Aqui, ó, lá, fixar comentário. Legal, obrigado aí para vocês que estão enviando. Vamos lá. Show de bola. Show de bola. Legal. Então, saiu o edital para SC, Santa Catarina. Saiu o edital para SC, são 219 vagas. São 219 vagas. E nós vamos falar sobre isso aqui e agora. Se ligou? Vamos para cima. Então, vai enviando aí para o máximo de pessoas que você puder, para a gente poder dar esse tiro de alerta. E tem um detalhe, hein, gente? E tem um detalhe. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. E tem um detalhe. Nós vamos antecipar a semana da aprovação em concurso de cartório e edição especial Santa Catarina para... Nós vamos antecipar para domingo. Começa domingo, tá? Se ligou? A prova vai ser dia 25 de outubro. Vamos lá. Vou receber aqui o Gabriel Abad. Nós vamos falar sobre essa prova aqui. Perfeito? Gabriel, comenta aqui embaixo. Fala assim... Manda um oi aqui, Gabriel. Gabriel. Pronto, Gabriel. Opa! Tá me vendo? É... Peraí, câmera da frente. Isso, garoto! Tô aí. E aí? Então tá. Ó, senhores, estamos de volta. E hoje é para falar sobre a liberação do edital para o concurso para cartório de Santa Catarina com 219 vagas. Com 219 vagas. A prova, sendo bem objetiva, vai ser dia 18 de outubro para remoção. Isso é, para quem já é titular de cartório há mais de dois anos em Santa Catarina. E a prova de provimento, que é para quem ainda não é titular de cartório em Santa Catarina, mas já é bacharel em direito, eu tenho pelo menos 10 anos de cartório. Para que isso? Tá normal, não mexe, não. E a prova para Santa Catarina... Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui. Então, olha, onde eu estava? Eu dou um padrão aqui. Gabriel, tá... Eu acho que o seu celular tá deitado. Pelo menos... Eu tava deitado, sim, que eu tava baixando o edital aqui. Ah, perfeito. Eu tenho até algumas informações aqui. Vamos lá. Voltando aqui, voltando aqui. Então, saiu o edital hoje. Publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Publicado pela Fundação Getúlio Vargas. A prova de Santa Catarina vai ter 219 cartórios oferecidos. A prova de provimento vai ser dia 18 de outubro. E a prova de... Na verdade, de remoção vai ser dia 18 de outubro. E a prova de provimento vai ser dia 25. Vai ser dia 25 de outubro. Se ligou no movimento? Se ligou? Então, assim, ó. O que é a remoção, Paulo? A galera que já tem cartório há mais de 2 anos em Santa Catarina vai poder disputar tanto essa prova de remoção como a de provimento. Nós que ainda não somos titulares de cartório em Santa Catarina, vamos fazer só do dia 25 de outubro. Gente, ó. Gabriel. Olha só, Gabriel. Diga. Eu morro de rir dessa galera. Paulo, vai ter prova no meio da pandemia. Gabriel, cara, não tem jeito. É sempre a mesma coisa. Gente, nem gasta tempo fazendo esse tipo de pergunta. Porque a prova é dia 25. O tempo que você gastou para escrever isso, você já perdeu o tempo estudando para a prova. Já participando. Já gastou tempo à toa. Já é a primeira dica que eu te dou. Já gastou tempo à toa. Quem tem que se preocupar com isso, não se chama Gabriel Abate, não se chama Paulo Machado. Já vou avisar. Nós vamos falar como estudar para a prova. Se você quer saber de pandemia, pergunta para o governo de Santa Catarina. Pergunta para a FGB, não pergunta para a gente. Você ligou? Nós vamos falar como se preparar para a prova. Você ligou? Aqui não tem espaço para mimimi. Eu já estou estudando desde segunda-feira. Só hoje eu estudei três horas no Código 9 de Santa Catarina. Ontem eu estudei três horas no Código 9 de Santa Catarina. E já dei, foi pressão, o Gabriel Abate, que foi nosso aluno do marketing e foi primeiro colocado dando surtidos no concurso da capital. Eu falei assim, Gabriel, nós estamos estudando aqui no ritmo foda. E quem está estudando comigo aqui foi em primeiro lugar na primeira fase do Rio de Janeiro. Então, se eu começo a estudar também, e vem com a gente. Então, senhores, aqui não tem espaço para mimimi. Tem um monte de canal no YouTube, de Instagram, que você vai encontrar mimimi de pandemia. Aqui a gente vai falar de como passar nessa prova. Você ligou no movimento? Agora, se vai acontecer ou se não, isso aí não está no nosso domínio. Eu sei que eu vou me preparar, inclusive já vou comprar a prova hoje. Ou comprar a prova. Ah, eu também quero. Já vou comprar a passagem hoje. Já vou comprar a passagem hoje para Santa Catarina, tá? Já vou comprar a passagem hoje para Santa Catarina. Então, assim, nem me enche o saco com essas perguntas. Eu não vou responder pandemia, eu não sou jornal, ok? Eu vou falar de prova. Eu já passei 14 vezes na primeira fase. O Gabriel, eu acho que ele nem lembra quantas vezes ele já passou em primeira fase, mas deve ter sido quase menos aí também. Eu acho que seis. Eu acho que seis. Isso só em cartório, né? Só em cartório. Ah, não, sim, 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 sim. Sem dúvida. Sim, só. Fora as outras, né? Ah, eu não sei. Não, aí eu não sei. Aí o nome eu não sei. Eu saí de Deus, sabe? Nunca contei. Nunca contei. Nunca contei. Não. Eu não decidi que você não ia contar. Legal. Tudo bem, tudo bem Legal Vamos lá, vamos começar então Gabriel, eu já fiz meio que um roteiro aqui Sim Vamos Primeira coisa Banca, banca Gente, pra quem não sabe, vou só repetir aqui O Gabriel Abad foi nosso aluno Máquina da primeira fase, que é um curso que prepara Pra primeira fase, concurso cartório Foi nosso aluno do Fórmula, Cegreza da Pro Moral Hoje, inclusive, trabalha com Funciona Como mentor, dentro Desses cursos também E ele foi o primeiro Colocado antes dos títulos No último concurso da Capital Se ligou? Então tá, então, hoje nós iríamos entrevistar Falar sobre um pouco da história dele Mas hoje a gente vai ter que falar de editar aquilo Né, Gabriel? É, beleza, é bom que eu já olho Tá, vou responder as perguntas aí Gente, Gabriel também, mas vamos na ordem aqui Porque hoje a galera já sabe, né, Gabriel Fica pressionado Ah, com certeza Oi, galera, tudo bem? Boa noite aí pra todos Espero que estejam bem Tô aqui no meio da live e já tô analisando Show de bola Já tô vendo quantas leis tem pra gente ler aqui Legal, show de bola O pessoal fala assim, né, Gabriel De aglomeração Cara, eu tenho uma resposta simples Depois que abrir o shopping Não enche o saco falando que não dá pra colocar Você separa em várias... Você separa o pessoal e coloca 20 pessoas Afastadas dentro de uma sala de aula Todas com máscara Contrata vários lugares Tipo assim, quatro faculdades Enfim, isso é coisa da banca Mas só pra te dar uma ideia Que é plenamente executável, tá? Só pra dar uma ideia Ok? Gabriel, primeira coisa Banca É a Fundação Getúlio Vargas Então, eu faço um comentário e você faz outro Vamos fazer essa dinâmica? Tá Pode ser Bom, meu comentário sobre a Fundação Getúlio Vargas É o seguinte Nunca fez nenhum concurso de cartório Talvez um Acho que alguém falou uma vez que fez um Mas pelo menos nos últimos 10 anos Não fez nenhum concurso de cartório É uma banca acostumada a fazer prova da OAB E eu acredito, assim Eu sempre muito corajoso aqui Nos meus palpites Não fujo da raia Eu acredito, Gabriel Em cerca de 50% a 65% De texto seco com pegadinhas E o restante de provimentos do Conselho Nacional de Justiça Provimentos do Conselho Nacional de Justiça E jurisprudência Com um pouquinho de doutrina É o que eu arrisco É o que dá pra esperar É o que dá pra esperar O que você tem pra falar aí Sobre a banca do GV Exatamente Exatamente isso Eu imagino também Em torno de 70% até, eu diria De texto seco O resto, provimento, súmula E basicamente é isso Não tem muito pra onde fugir É o que costuma ser É o que costuma ser Show Gabriel Agora nós vamos falar aqui De disciplinas Não sei se você já olhou aqui Mas eu já esquematizei Já Olha só Já, já olhei Vamos comentar isso aqui Serão Pra quem tá começando agora É uma oportunidade Quem tá visitando pra juiz Pra promotor Pra delegado Ó Seus chupetinhas Vocês deram sorte Seus chupetinhas Porque eu queria Gabriel queria 45 questões Mas eu queria Sem dúvida Eu queria pressionar vocês Que só estudam Quando sai o edital Vocês ficaram espertos Ok Mas Mas Eu tinha uma Eu tinha uma Eu tinha uma presunção Que não viria muito Voltado Pra quem já tava Estrando pra conto de cartão Não Por alguns motivos Que eu já externei Em outras lives Então Direito notarial registral 25 questões Gabriel Direito civil Processo civil E empresarial 30 Ou seja Em tese 10 de civil 10 de processo civil 10 de empresarial Ou seja Também não foi Amareceu aquela galera Que já tava estudando pesado Ou 20 de civil Porque a questão é Não foi Não ficou muito claro aqui Porque aglutinaram As três matérias Num item só O lógico seria Cobrar em 20 de civil 5 de processo civil E 5 de empresarial Ou até Talvez um pouco mais De empresarial Menos de processo civil Seria até mais lógico Mas dá pra pensar Assim que seria 10 de cada Infelizmente Não tem como a gente saber Não tem como a gente saber Tem que ler tudo Legal Gabriel Já que você já comentou aí Então Faz o seu comentário Sobre direito notarial registral 25 questões Que aí a gente já faz Assim como Fugiu Fugiu o padrão de todas Fugiu o padrão de todas As provas anteriores Porque o mínimo Que se cobrava Era 30 O mínimo que se cobrava Era 30 E o máximo 45 Sempre oscilou Entre 30 e 45 Então tá privilegiando Realmente Pessoas que não são Da área Pessoas que não são Da área É uma oportunidade Pra quem tá começando Como você falou É perfeito Pra quem tá começando Porque no geral No geral A gente não aprende Essas matérias Na faculdade Ou seja A gente não tá preparado Pra encontrar isso Então pra quem tá começando É muito bom Porque é menos coisa Pra aprender O que tem aqui Na distribuição de questões São matérias que você Com certeza viu Na faculdade Direito notarial registral Não necessariamente É o meu caso Por exemplo Eu nunca vi Então Então eu acho Que é o ideal Pra quem tá começando Notarial registral Tô com 25 questões E aí Não tá claro aqui Aquela parte do direito judiciário Como tava no edital anterior Dava pra gente jogar Pra Cristo Porque já sabia Que eram 5 questões Aí aqui a gente já tem Além de ter reduzido O universo Pra 25 questões A gente já não sabe Dessas Quantas Vão ficar no direito judiciário Ou seja Vai ter que ler O código de normas E as leis estaduais Isso vai ter que ser feito Esse é o comentário básico Comentário básico Sobre essa disciplina Um comentário Que eu faço rápido Também, Gabriel É que o ex-andador Está me dando a dica Que provavelmente Virá o básico aqui Que provavelmente Ele vai pegar um cara Que estuda pra maestratura Que estuda até pra UAB Até pra UAB Exatamente Eu acho que vai nivelar Por baixo No que diz respeito A concurso de cartório Especificamente Porque se o cara Vem com notarial registral Com a régua lá em cima Ele já elimina Uma porrada de gente São muitas serventias São muitas serventias Exato Então Talvez Bateu aquela Insegurança na banca De cara Eu tenho que mandar 1.200 pessoas Para a segunda fase Então Não posso Arranchar tanto Esse negócio aqui Só que Porque as bancas Gabriel Que já estão Mais acostumadas Elas não estão Mais preocupadas De mandar muita gente Para a segunda fase Mas não Que o Diego É o pessoal De Minas Gerais Por exemplo Mandou pouca gente Às vezes De São Paulo Também Agora Quando você pega Uma banca nova Como foi Paraná Que você citou Aí ela vai Muita gente Depois ela fala Cara Como é que eu vou Administrar tanta gente E agora É isso aí Gabriel Constitucional Aí vem o Vamos chamar de Terceiro grupo de matérias Direito constitucional Administrativo e tributário 30 Eu amei Essa cacete É aumentou muito Aumentou muito Era algo que girava Em torno de 10 10 Para constitucional Administrativo Ou 15 Para constitucional Administrativo E 8 Para tributário Esse era o padrão Agora aglutinaram tudo E jogaram 30 Se for 10 Para cada Está muito bom Está muito bom De muito bom O tamanho Realmente Essa parte aí Foi boa Essa parte aí Foi boa Para quem Está bem afiado Nessas áreas Gabriel Dá um sorriso Para a gente Bater um print Aqui Espera aí Deixa eu tirar Dessa luz Aqui atrás Tire um print Aí gente Tire um print Aí Aí Eu tirei Você está Você está Um artista Agora Você não está Demais Eu tirei Gabriel Então Constitucional Administrativo Tributário Geralmente Aquele que cai Em prova Padrão Assim Eu não lembro De um concurso Que teve invenção Constitucional Tributário Sempre O que cai Nos outros concursos Não tem nada Muito específico Para concurso De cartório A não ser Na prova Do Rio de Janeiro O que você acha Dessas três bateras Em termos de conteúdo É Em termos de conteúdo Realmente Não tem muito Não tem muito Como você ser Muito específico Não Tributário Não tem como Você direcionar A prova Para os conteúdos Que são relacionados A área Então Cobrar muito ITBI TCMD Seria o lógico Eu não espero Numa prova De tributário Para concurso De cartório Que caia Cinco questões Sobre ICMS Não parece Fazer muito sentido E também Sobre taxas Sobre taxas Também pode cair Muita coisa Eu não espero Questão sobre ICMS Mas a gente Sempre pode Se surpreender Porque Se a gente for Julgar pelo exemplo De provas anteriores Como por exemplo Ceará Cobrou na segunda fase Uma questão Sobre ICMS Então algo Que não faz Muito sentido Para atividade Mas eu Espero Que a parte De tributário Também seja Bastante abrangente Principalmente considerando Um quadro De 30 questões Então Eu acho Que Eles podem cobrar De uma forma Bastante ampla Me surpreenderia Se aparecesse Questão sobre ICMS Mas eu acho Que não vai ser O foco O foco Seria cobrar A parte constitucional A parte do CTN E também Os tributos Específicos Da atividade Eu acho Mais lógico Seria mais lógico É o que eu acho Legal Bora continuar Focado aqui Gabriel Estou vendo as perguntas Mas o pessoal Está perguntando Já está listado aqui Vamos falando na ordem Porque a galera Fica ansiosa Sim Eu não sei se você vai Gabriel Mas eu vou fazer a prova Então eu mesmo Fui dominado Pela agonia No edital Já sabia que ia sair Eu previ esse negócio Mesmo no meio da pandemia Gravado Por isso que o pessoal Fala Esse palo é emitido Mas lógico Porque só eu No Brasil Vi que dei a minha carinha E falei Cara, se liga Porque pode sair Na pandemia Agora começa o chororô Começa o chororô Eu falei O Paulo é marqueteiro O Paulo é não sei o que Agora começa atrasado Papai Pelo menos começa É verdade Aí, Gabriel Vamos agora para Gabriel Isso aqui é top demais Penal é processo penal 10 questõezinhas Sabe, Gabriel É muito É muito Minha opinião É muito 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 As matérias não tem relação Praticamente com a atividade Acho muito Mais do que 3 Eu já acho muito Mas é aquele negócio A regra é igual Para todos A regra é igual para todos Então Não tem choro em cima disso Aqui no DF Por exemplo Foram 15 E quem viu a prova Viu o nível Eram 15 questões Do nível Completamente Surreal Cobrando altas teorias Coisas assim Completamente fora da realidade Ceará Foram 15 também Então Assim Embora eu ache Que seja muito A regra democrática A regra democrática Vai ser Vai ser É muita questão Para mim É muita questão Para todo mundo Que não tem um preparo Muito grande Nessas áreas Então O tempo pode fugir Você vai ter que ler Basicamente tudo E talvez as pessoas Não entendam Por que o Gabriel Está falando muito Porque assim É o melhor cenário Assim Não 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 é o melhor Não porque São Paulo É melhor São Paulo é Acho que Duas questões De processo penal São três São três É justo É uma prova Completamente voltada Para a realidade Da atividade Não que essa seja injusta Não é É justo Porque todo mundo Vai fazer a mesma Mas realmente Agora No universo de três questões Você pode se dar o luxo De não saber nada Exato Às vezes Agora Mas o comunista Não tem jeito É que talvez a galera Não entenda o racional Do Gabriel É que o Gabriel É extremamente Estrategista Ele mostra muito isso Tendo uma máquina Da primeira fase Ele está Você está pensando Às vezes em Dez Ah não Mas é pouco E tal Mas é que o Gabriel Gosta de ir Para poder Gabaritar o máximo Possível Então Se ele tem Duas ou três Ele pode Como ele falou Até se dar o luxo De não estudar Dez Ele sabe que não dá Santa Catarina A galera vai chegar Pesada Vai chegar estudando O pessoal vai aproveitar O período Vai ter muito delegado Muito delegado Muito membro da MP Muito magistrado Vai ter Muita gente que atua Com a área penal Processual penal Então meu amigo Vai ter que saber Pelo menos É bom Vai ter que saber Não adianta E pode ser Gabriel Que ele até Deu uma puxada Assim As questões Falam um pouco Sobre o que está Passando no coração Da banca Pode até ser Que ele desiguala Um pouquinho Então não dá Para se dar o luxo De não estudar penal E processo penal E vira Como foi Aqui no DF Um diferencial Um nível Às vezes Tão alto Nessas matérias Que acaba Virando diferencial Ou seja A pessoa que vai Muito bem É a que passa Justamente Nessas áreas Então não é Para brincar Não Não é para brincar Não É para ler É para ler Perfeito Assim como Gabriel Seu áudio Está travando Um pouquinho Qualquer coisa Só desliga a internet Liga Que deve voltar Ao normal Aí vem O seu áudio Está legal Agora Se liga Conhecimento Gerais Conhecimento Gerais Cinco Questões Conhecimento Gerais Cinco Questões Também achei Muito Muito O ideal É uma O ideal é uma Exato É uma Para cumprir O CNJ Lá E acabou Duas Ou duas Uma ou duas Mais do que isso É muito Muito É Mais uma Não é Gabriel Que não tem como Pelo menos ali Na semana Na prova A gente vai ter Que bater o olho Eu diria até Gabriel Eu vou adotar Uma estratégia Que é a seguinte A partir de hoje Eu vou tirar Pelo menos Assim Cinco minutos No dia Para poder Ver alguma coisa Primeiro Você sabe Você fala Lá do Má Do forma Dos segredos Como estudar Tem estratégia Para isso Tem estratégia Para isso Para o que estudar Mas Mas assim Fala pelo menos Uma Gabriel Pelo menos uma Não solta tudo Não para a gente Dar privilégio Para o pessoal Da família Da aprovação Do maca Do forma De segredos Eu vou dizer Uma só Eu vou dizer Uma só Nobel 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 Vai atrás Do Nobel Vai atrás Do Nobel Vai ter um item Sobre Vai Deve ter Nobel Coronavírus Provavelmente As vezes As vezes É tão Manjado Que não Cai As vezes É tão Manjado Que não Cai Todo mundo Vai saber Esses Manjados Geralmente Não tem Aparecido Não tem Aparecido É uma parada Mais assim Ou totalmente Sem lógica Assim Absurda Ou Aqueles assuntos Tradicionais Que você Já dá Dica Dentro Do máquina Dentro do Fórmula Dos segredos Exatamente Então Legal São 100 Questões Até minha irmã Apareceu Aqui Minha irmã Apareceu Na live Tira Abad Beijo Ela sabe Que tem um Irmão Celebrity Agora Ela que é Celebrity Claro Gabriel Pois é Data de inscrições Gente Estou fazendo De uma forma Bem didática Se vocês forem Anotando Vocês já vão Terminar Com esquematizado Inclusive Quando eu terminar Aqui Vou gravar Um vídeo Para o YouTube Mostrando Tudo Na televisão Quem quer Se preparar Para a primeira Fala de Santa Catarina Já vão antecipar Que nós vamos Ter Sem dúvida Alguma Um curso Absolutamente Focado Para a primeira Fase De Santa Catarina Temos um curso Que sem dúvida Alguma Tem feito A diferença Nos últimos Três anos No Brasil Para a primeira Fase Ok Mas Só para Tranquilizar Você Mas o que eu quero Aqui é Já Gerar valor Para você Para que você Saiba o que está Acontecendo Gabriel O que acontece Então inscrições Dia 24 de julho Ou seja Começa na Sexta-feira Na semana que vem Sexta-feira Da semana que vem Vai até o dia 3 de setembro É isso mesmo Até o dia 3 de setembro E aí um detalhe Importante Gabriel Que eu não sei Se você viu Mas para você É irrelevante Porque você não tinha Feito inscrição Ou tinha Tinha Estou inscrito Para mim é muito Para mim é o mais Relevante de todos Eu quero saber Se eu já estou inscrito Ou não Então O que acontece Você vai ter que Se inscrever de novo Você vai até Poder aproveitar O valor Que você já pagou Que inclusive é o mesmo 350 reais Então você não vai ter Que desembolsar dinheiro A banca foi muito inteligente Porque se ela coloca Uma diferençazinha De 10 para cima 10 para baixo Teria que ter um retrabalho Que não compensaria O dinheiro Que ela ganharia Parece até que ela Fez uma consultoria Com a gente Para o Zaniel Gabriel Só que é o seguinte Só que você vai ter Que se inscrever de novo Eles já tinham falado Essa semana Eu já estou a par disso Então vocês Que estão inscritos Vão ter Que se inscrever de novo Questão de controle De cadastro De base de dados Questão de base de dados Então Com certeza Ela fez por conta disso Aí não tinha como Ser diferente Porque ela vai ter Que notificar as pessoas E tal Então vai ter Que se inscrever de novo Mas assim Quem teve Processo de gratuidade Deferido Quem já tinha pagado Até o pessoal Que tinha conseguido Judicialmente Já está garantido Que vocês Vão ter possibilidade De fazer nova inscrição Perfeito? Então Fica tranquilo Quanto a isso Tá? O pessoal pergunta assim Paulo Eu preciso ser Bacharel em direito Para fazer inscrição Nesse concurso Essa é com você Gabriel Para fazer inscrição No concurso Eu diria que não É preciso não Na realidade Você apresenta Seus requisitos No momento Em que é exigido Lá no Lá no Lá no Edital E mesmo De acordo com a lei 8935 Nem sequer Você precisaria Você pode estar Trabalhando como Inscrevente No cartório Há mais de 10 anos Você está habilitado Para fazer o concurso Que não é um cargo Privativo Não é um cargo Primeiro lugar E também não é Privativo de bacharel Em direito Desde que você Tenha 10 anos De atividade Dentro de uma serventia Então O requisito De habilitação legal Você só comprova Quando for exigido Não costuma ser No momento De entrega Da documentação Exato Qualquer coisa Se encrencassem com isso Tem a súmula 266 Do STJ É 226 Sei lá 266 266 Que garante Que você Brigue Com chance De ganhar De 100% Então É tranquilíssimo Exato Vai tranquilo Você que é Bacharel em direito Ou vai se formar Ou você que tem 10 anos Mesmo não sendo Bacharel em direito E tem 10 anos Trabalhando em cartório Cara Você pode se inscrever Perfeito Inclusive Eu recomendo Inclusive Eu recomendo Que você faça O concurso Mesmo se você tiver Ainda metade do curso No mínimo A experiência Vai ser extremamente importante Mas Existe a possibilidade Inclusive Gabriel Na capital da república Nós já tivemos Uma pessoa Que estava ali Acho que no sexto Ou sétimo semestre Que passou no concurso Inclusive Teve que antecipar A faculdade Para poder assumir O cartório Então Sem dúvida alguma Podem fazer inscrição Fiquem tranquilos E eu recomendo Que vocês façam Beleza Gabriel O valor Gente É 350 reais O valor do curso É 350 reais Não 350 reais É o valor Da inscrição É o valor Da inscrição Mas é a inscrição No concurso Não no Nosso preparatório Para Santa Catarina Perfeito Se ligou Nós vamos abrir inscrições Para nossa preparação Na quarta-feira Na quarta-feira Já tenho antecipo Para vocês aqui O seguinte Por conta da ansiedade Senão eu nem iria falar Disso aqui hoje Tá O que que acontece Senhoras e senhores O que que acontece Nós vamos ter Uma preparação Para a primeira fase Que a gente chama De máquina Da primeira fase De concurso Para cartório Perfeito Ou você pode comprar Uma preparação Que já envolve As três fases Que é o que eu mais recomendo O nosso curso Para a primeira fase Para a segunda fase Que é o fórmula Da segunda fase E para a prova oral Com os segredos Da prova oral Se você comprar Esses três juntos E ganhar os quatro bônus Que são Mentorias Que depois eu vou explicar Aí você entra na família Da aprovação Que ele já envolve A sua preparação Do começo Até o final Perfeito Só para vocês saberem Para vocês não ficarem Agoniados Senhores Seguinte Gabriel Agora vamos lá Vagas Ao todo São 220 vagas Tá Gabriel 220 vagas E aí vamos explicar Isso aqui para a galera São 139 vagas São 139 vagas Para provimento E são 69 vagas Para remoção 139 vagas Para provimento 69 vagas Para remoção Para a galera Que não sabe Remoção Só concorre Quem já é titular De cartório Há mais de dois anos Em Santa Catarina Então vocês que não são Esquece isso Esquece essas vagas Aqui As vagas Que vocês vão disputar São essas 139 vagas São as vagas Da ampla concorrência E quem é PCD Pessoa com deficiência Tem oito vagas Reservadas Para serem disputadas Só por pessoas Com deficiência Tá Agora Gabriel Vamos ensinar Para a galera Aqui Como é que faz Esse cálculo Porque não são só 139 pessoas Que vão para a segunda fase Né Gabriel 139 vezes 8 139 vezes 8 Já fiz o cálculo Aí Gabriel Deixa eu fazer aqui Cálculo 139 vezes 8 1112 1112 1112 Então Mais os que empatarem Na última posição Ou seja Bota 1.200 aí Eu acho 1.200 1.200 por aí 1.200 1.200 É Eu acredito que vão 1.200 Para a segunda fase Então É aí Gabriel Que Eu digo que Quem está começando hoje Tem chance de passar Para a segunda fase Tem com todas Sim Sim Com todas as certezas O cara Rapaz Engraçado né Gabriel Tem gente que acha Que está pouco preparado Que estava estudando Para o AB e tal Mas poxa Esse cara Que tem um tipo de prova Dessa aqui Talvez esteja mais preparado Do que um cara Que já estava estudando Pelo perfil das questões Sim 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 Muito louco né Sem dúvida nenhuma E no decorrer do processo O cara vai estar No final Já vai estar em ponto de bala E eu digo mais Se a pessoa esperar A sensação de estar preparada Nunca vai começar Porque essa sensação Essa sensação Não vem nunca Nunca você acha Que está preparado Não nunca Nunca Porque você sabe Quais são as suas deficiências Você sabe quais são As suas deficiências Então Você nunca vai se sentir Preparado suficientemente Sempre há algo Para melhorar Então é aquilo Que você fala sempre Vai com medo mesmo Está com medo Vai com medo mesmo Vai com medo mesmo Por exemplo Gabriel Tem uma Tem uma Aluna nossa Que ela estava comentando Que ela fez O primeiro concurso De cartório Da vida dela Foi o concurso De cartório Que foi anulado E o que que acontece Ela mesmo No novo semestre Ela passou No último Ela tirou Com a nota Acima do corte E iria estudar Para a segunda fase E iria fazer a segunda fase Então cara Não tem desculpa Comecem a estudar hoje Paulo Como é que eu vou estudar Deixa eu te falar uma coisa aqui Domingo Amanhã Seis da manhã Doze e dezoito Eu estarei ao vivo Falando sobre o concurso Santa Catarina E no domingo Eu vou começar A semana da aprovação Do concurso de cartório Que é 100% online 100% gratuito Você pode assistir Na sua casa E nessa semana Eu vou destrinchar O edital De Santa Catarina Eu vou falar Como estudar Para a primeira fase Como estudar Para a segunda fase Como estudar Para as três fases Ao mesmo tempo Vou inclusive Gabriel já fiz uns esquemas Você vai pirar Uns esquemas Junto com a pessoa Que está dando oi comigo Minha mãe apareceu Na live também Oi mãe Eu nem avisei Para elas Então O que que acontece Minha avisei Já apareceu Tá vendo aí Gabriel É rapaz Tem jeitão Hein Gabriel É demais Você é um celébite Rapaz Minha mãe é celébite Com certeza É a Gardênia É Ela é celébite Gardênia É mesmo Eu sou o Zé Ruela Minha mãe é celebridade O Zé Ruel O Zé Ruel O nome do curso É Cuspal Machado E o nome Especificamente Dos produtos Máquina da primeira fase De concurso para cartório É o curso que mais aprovou Pessoas para concurso de cartório Nos últimos três anos Gerou inclusive Esse cara Que está na frente de vocês aí Que foi o primeiro colocado No último concurso da capital Antes dos títulos Depois dos títulos Ele caiu para a humilhante Terceira posição Ficou na humilhante Sétima posição Sul-americana Lá no Rio de Janeiro Muito longo né Gabriel Aí vamos Avançando aqui Então 1.200 Gabriel A última nota de corte Se eu não me engano O pessoal que está na live Pode me confirmar Se eu não me engano Foi 77 Ou foi 78 Acho que sim Acho que sim Cara Acho que sim Eu vou dizer Gabriel Eu vou arriscar Algo perto disso A gente depende Do nível da prova Para dizer alguma coisa né Depende Vai ser algo perto disso Nós tivemos aí Aí aquele negócio No universo de mil e tanto Mil e tanto Com uma nota dessa Teria que vir fácil A prova eu acho Para ser uma nota 77 É Para ser 77 Ela vira fácil Vai ser isso aí E foi o que aconteceu Com a prova passada Foi uma prova Foi uma prova simples Foi Eu vi a prova Porque não sendo Sendo uma prova De nível médio Para cima Eu acredito que De repente Até um 70 Entra Mas assim O cara tem que ir Para tirar mais Mas olha O que eu lembro ali Foi 78 A última nota De corte Mais alta que eu já vi 78 É a nota mais alta Que eu já vi Com 80 Acho que com 81 Eu fui sexto lugar Em Minas Gerais Você vê que as provas São completamente diferentes São completamente diferentes Exato Exato Ah e detalhe Gabriel Na última Prova Boa Que informação top Nós tivemos 20 questões anuladas Então assim Esquece Ah é verdade Teve essa história Ou seja O corte O corte não foi O corte de verdade Não foi 77 O corte foi Teria sido bem mais baixo Teria sido 65 Gabriel Teria sido 65 Inclusive foram essas 20 anulações Que geraram a situação atual Exato Exatamente Essas 20 questões Que fizeram com que A IES fosse Descontratada E contratasse A FGV Então já chupo bem mais baixo Chupo bem mais baixo Eu 70 Eu diria um 70 Porque assim Vão entrar mais pessoas Né Gabriel Nós temos lá cerca de 7, 8 mil pessoas Vamos considerar que Muita gente não vai Né Gabriel Muita gente não vai Com medo aí Dessas histórias aí Porque eu não gosto nem de citar o nome Eu estou focado em outra história Meu jogo é outra Muita gente não vai E outras pessoas irão Então cara Eu acho que Não vai ter aí 8, no máximo 10 mil pessoas Se eu não estivesse falando Sobre concurso de cartório Eu diria que Iria mudar muito Esse número Né Então assim A média em concurso grande É tipo 6 mil inscritos Alguma coisa assim 6 mil É Esse eu acho que deve dar uns 8 Deve dar mais É Talvez dê mais inscritos Do que Do que 6 mil Talvez dê mais Mas depende Nessa situação do medo E tal Pode ser que as pessoas Realmente não se motivem Não sei Gabriel O concurso de cartório Minimamente tem dado 30% de abstenção 30% De Santa Catarina Deu perto disso Então Vamos pensar aí Sei lá 10 mil pessoas inscritas No máximo 7 mil aparecendo Então assim Eu acredito nisso aí No máximo Fazendo Então é um excelente cenário Eu vou até chutar Um número aqui Eu acho que vai entre 5 e 6 mil Acho que não aparece Mais que isso lá não É Bem razoável E Deixa eu te falar Gabriel Com 1.200 Cara Não tem como Negado a ficar de fora Porque como você sabe Tem gente que vai lá Só pra passear Porque Santa Catarina É um estado legal E porque tem muita gente De lá Então não dá pra assustar 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 Show Gabriel Prova objetiva Vai ser dia 25 de outubro Que é a que interessa Pra galera aqui O pessoal de remoção Já é bem tarimbado Já sabe como funciona Não precisa nem comentar aqui Que vai ser dia 18 deles Tá? Agora A prova que interessa Pra galera A prova Da galera que interessa É 25 de outubro Meu Deus Olha isso aqui, Gabriel 3 meses Às 14 Às 8 às 14 Olha como 8 às 14 É Vai ser grande 6 horas de prova Inclusive a segunda fase Vai ser grande Inclusive a segunda fase, Gabriel Também vai ter 6 horas Não sei se você sabe Mas tá marcada Graças a Deus, né? Graças a Deus A segunda fase Só antecipando pra vocês aqui Vai ser dia 10 de janeiro, né? Tá aí Tá aqui, ó Dia 10 de janeiro 10 de janeiro de 2021 Por isso que Mais uma vez Vai valer aquilo que eu falo, né, Gabriel? É melhor a galera Cair pra dentro da família Da aprovação Que envolve nossa preparação Pra primeira fase Pra segunda fase E pra pra oral Porque estudar só pra outra fase Não faz muito sentido Você vai ter que dar um foco maior Infinitamente maior Pra primeira fase Mas tem pessoas que já estão muito bem preparadas Pra primeira fase E já devem, inclusive, começar imediatamente Estudar para a segunda fase Porque O que que acontece, gente? Primeira fase O critério é absolutamente eliminatório Tá? Não é classificatório Então, Gabriel Passa lá em primeiro Eu passo em décimo O que que acontece? Se liga Quando chega na segunda fase Era tudo Então não interessa Se você vai passar em primeiro Ou se você vai passar em 1.200 Quando chega Em 1.112 Né? Pra ser mais preciso Ou você vai ser em 1.112 Quando for no dia 10 de janeiro Todo mundo tá na mesma posição Todo mundo tá em primeiro Tá? Então O João É isso aí Na segunda fase Perfeito? Então O que que acontece? Ó Quem tá começando Tem que mergulhar nos livros Negativo Não Negativo Não Gente Não Ó Vocês que estão começando Deixa eu falar uma coisa pra vocês Amanhã 6 da manhã Amanhã Meio dia Amanhã 20 horas No No domingo Manhã Mesmo horário 6 12 20 Na segunda Na terça Na quarta Eu vou falar só sobre Isso Como você deve se preparar E a primeira coisa que eu vou mandar fazer É você pegar esses livros E acender a fogueira Fazer a fogueira Fazer a fogueira Tá? Porque Cara Você vai ficar atrás É por isso que a A melhor estratégia do Brasil É a do marketing Da primeira fase Porque você vai estudar Através de questões Anteriores Questões Anteriores Tá? Nós vamos falar muito sobre isso Até quarta-feira Mas já tô antecipando Tá? Já tô antecipando Mesmo juízes federais Promotores Procuradores Eu que já sou Tabelhão Gabriel Que já é procurador Mesmo a gente Cara A gente vai no simples A gente vai no básico Porque senão a gente Perde Perde o tempo Tá? Eu tenho que fazer Todo um beabá aqui Pra explicar Pra quem tá começando Mas quem já conhece Sabe, né Gabriel? Que não tem jeito Tem que ir pro marketing Da primeira fase Quem não puder pagar Vai pro nosso conteúdo Gratuito No YouTube São 1.300 vídeos É, ele sozinho Eu acho maravilhoso Esse conteúdo gratuito Eu acho maravilhoso Então assim Cara Gabriel Serão 100 questões Né? Serão 100 questões Acho que nós falamos Com 5 alternativas cada Eu vi alguém falando Que não vai ser ver o app Opa Tô de volta Tô de volta Tô de volta Mas eu tô de volta Não é VUF Isso que você tava comentando É, legal Eu sei que não é de VUF Eu sei que não é de VUF Mas no máquina Que é a nossa preparação Para a primeira fase De concurso pra cartório Por que que a gente faz VUF? Por um motivo simples Para que você possa analisar Explique aí, Gabriel É o seguinte É o seguinte É tranquilo Se você pega uma questão Que tem 5 itens E você tem que E você só sabe Que existe uma resposta correta É muito simples Porque você já sabe Que tem uma verdade No meio de 4 mentiras Ou o contrário Tem uma mentira No meio de 4 verdades Isso facilita demais Isso facilita demais Porque basta você saber Por exemplo A resposta correta Que você pode estar em dúvida Com relação a todas as demais Você vai acertar a questão Então é muito mais desafiador E te impõe um ritmo De estudo mais pesado Não saber Que você tem que achar Uma verdade No meio de 4 mentiras É realmente É muito mais estratégico Você Sem saber isso De antemão Ter que responder Exato Porque assim, Gabriel Mais sabe um cara Que Tem a resposta Para Essas 5 alternativas Do que um cara Que só sabe Duas ou três E quando o cara Por exemplo Quando a letra A É a resposta Cara Você pode fazer Tudo para o cérebro Você pode treinar O tanto que for Você nunca vai dar A mesma atenção Para as outras Porque você já sabe Que as questões Estão erradas E que não são a resposta Exatamente E eu digo até Qual é o cenário ideal O cenário ideal É você olhar o enunciado E de antemão Ah, a resposta vai ser Tal Aí você faz aquela leitura É essa aqui Você marca e vai embora Bom, é assim que eu gosto de fazer Quando você está muito afiado Quando você está muito afiado Você consegue fazer isso Tu bate o olho No comando da questão A resposta vai ser tal Deixa eu procurar Você procura e vai para a próxima É isso aí Exato Então O que que acontece O que que acontece O pessoal está até falando Que a FGV adora probleminhas Mas Não sei Se ela vai vir nessa pegada Porque Não é a pegada Do concurso de cartório E me parece Que ela vai se adequar A realidade Seria até o mais prudente O que você acha Dias Gabriel Porque ela vem naquela pegada Teria realmente Muito interessante Essa informação De que eles adoram probleminhas Porque Eu até explico isso Dentro do Das mentorias do Fórmula Quando você vem com probleminha Em geral Você está lidando Com processos mentais Mais complexos Para você chegar Até a resposta do problema Como por exemplo A aplicação Análise Ou até mesmo Síntese Isso são processos mentais Mais complexos Do que você Cobrar conhecimento Ou compreensão Então quando você vem Com probleminha Você está Você não está dando a resposta Você não está Embutindo a resposta Na pergunta Ou seja A pessoa tem que ter Uma capacidade de interpretação Para atingir a resposta Como isso é um processo mental Muito mais complicado O índice de erro É muito maior Nesse tipo de questão Se você tem um cenário Em que você tem que aprovar 1.112 pessoas E enche de questões Com base em probleminhas Você não vai atingir Esse índice Porque a prova Vai ficar mais difícil E menos pessoas Vão atingir o mínimo Então O ideal seria Que né Para preencher O que você precisa preencher Não haver Uma predominância De questões Nesse nível De dificuldade Mas A gente tem que estar Preparado para tudo Gabriel Assim Tem gente que falou assim Ah vai manter o estilo Cara Sem dúvida O óbvio Sem dúvida É pensar isso O óbvio É analisar as questões Eu vou até gravar Algumas questões Para 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 O pessoal do marketing Da primeira fase Algumas questões De FGV Só que é o seguinte Se você analisar Pelo CESP Você vai perceber Que o CESP Não Nunca Manteu O estilo dele No concurso católico Ele se adequa A realidade do católico Ele vem com questões secas Lógico que ele cobra A doutrinazinha dele A jurisprudência Mas ele vem Com um estilo Mais objetivo Cobrando mais O texto seco Na prova do DF Como ele tinha que selecionar É que ele foi mais aprofundado Foi Principalmente Penal Processo penal É Penal Processo penal Bahia eu lembro também Que é uma prova É uma prova um pouco mais difícil É a do CESP Mas Bem longe Daquilo que a gente Vem acontecer No CESP Para a procuradoria Para o MPF E outros concursos E é o estilo do CESP É o estilo do CESP Que o CESP Sabe disso Ele sabe Da taxonomia Dos objetivos educacionais Sabe E aí ele coloca E aí ele coloca Questões de aplicação Análise Síntese Para você Se lascar mesmo Entendeu Então é a questão De estilo do CESP Pode ser que seja Da FGV Nunca fiz prova Da FGV Pode ser que seja Mas tem que estar preparado Não adianta Perfeito Então Maravilha Gabriel Cara legal O pessoal me deu aqui Tudo anotadinho Isso que é bom Ter equipe Exatamente Colocaram o período De inscrições Aqui que eu estou vendo Apareceu o Bruno Brito Aqui que é meu amigo Já trabalhou comigo E aí Bruno Ah boa Minhas inscrições Aí ó O pessoal da família Da aprovação aí Já está Crack Gabriel Prova escrita E prática Eu venho falando Gabriel Há algum tempo Para explicar Para você Que está chegando Hoje aqui O que que acontece Eu já passei 14 vezes Em 14 estados Na primeira fase Desconcurso Concurso cartório Gabriel também Já passou várias vezes Ele falou aí No início da live E o que que eu aprendi Que assim Se eu voltasse No tempo Eu não Me prepararia Só para a primeira fase Por que? Olha só Prova dia 25 De outubro O pessoal da família Da aprovação Vai me amar agora Pelo que eu falei Para eles Pelo que eu defendi Eles vão perceber Agora a minha integridade Naquilo que eu entrego Eu falei Gente Não dá para você ficar Só estudando para a primeira fase Um ano E depois dar para a segunda fase Porque quando sai o concurso É muito perto Então ó 25 de outubro Vai ter a prova E dia 10 de janeiro Vai ter a segunda fase Gabriel Se você pensar Que em dezembro É 15 dias Geralmente você não faz nada Então assim Sei lá É um mês e meio De distância De um Porque ó Novembro Dezembro Janeiro Cara Dois meses e pouco Tira 15, 20 dias aí Que o cara não faz nada É muito próximo Por isso que o cara Tem que estar Se preparando Para as várias fases Então assim A gente você sabe Né Gabriel Nós temos uma preparação Para a primeira fase Que é o máquina Da primeira fase De concurso para cartório Que tem Constitucional, administrativo Tributário, civil Processo civil Empresarial Penal Processo penal Notarial e registral Nós O máquina é simples Explicar São as 10 matérias Do concurso de cartório Que nós vimos aqui Divididas É o edital Dividido em matérias Essas matérias A gente divide ela Por assuntos E a gente ataca ela Através de questões Que já caíram Em concurso de cartório São mais de 5.500 questões E juízes federais Juízes estaduais Promotores Procuradores Delegados Pessoas que estão começando Que estão no meio Do curso de direito E tem utilizado Essa estratégia Desde 2017 Para passar Na primeira fase De concurso de cartório É Mas eu tenho falado O seguinte Cara Se você puder Ao invés de entrar Só no máquina Na quarta-feira No máquina da primeira fase Entra para a família Da promoção Que envolve a nossa preparação Para a primeira fase De concurso de cartório Para a segunda fase Que é o chamado Forma da segunda fase E para a prova oral Que é o Segredos da prova oral Porque aí além disso Você ganhou uma mentoria Para inscrição definitiva Uma mentoria Para a fase de títulos Uma mentoria Para a audiência de escolha Do seu cartório Além De 5 mentorias Com esse monstro Que está aqui na minha frente Chamado Gabriel Abad 5 mentorias exclusivas Que só acontecem Dentro da família Da aprovação Então já estou antecipando Porque tem gente Que vai comprar Só para a primeira fase E tem gente Que vai perguntar Paulo já compro logo Para as três fases Então eu acho melhor Você comprar A família da aprovação Porque aí você Fica preparado para isso Quarta-feira Às 19 horas A gente abre as inscrições Tá? Já comprei O máquina Dá para mudar Dá Você paga só a diferença Na quarta-feira A gente ajeita isso Para você Tá? Preferia FCC Esse é um jogo Larissa Que não tem escolha Eu preferi o IESIS Eu preferi o IESIS É lá Cara Como eu preferi o IESIS Não é Gabriel? É claro Cara Boa Mais Deixe o pessoal Dar uma sonhada Gabriel Então Dia 10 de janeiro É a segunda fase De Santa Catarina Gabriel Acredito que na semana católica Eu vou falar Até como o pessoal Comprar passagem Amanhã Domingo Segunda Terça Quarta Eu vou falar Até sobre Comprar de passagem Porque Isso é um negócio Que pega O Gabriel mesmo Ele fica doido Porque às vezes Ele me diz Paulo Está muito caro Essa passagem Em dois mil e pouco Não é Gabriel Eu paguei 300 Paguei 500 É verdade É que eu deixo Para decidir Na última hora Na última hora É isso aí Me lasca Legal O pessoal está perguntando O que é a escrivania de pais? Eu quero seguir Uma didática aqui Mas essa é rápida É o taberolato de notas Basicamente Basicamente Taberolato de notas Escrevendo a linha de pais Ali em Santa Catarina Gabriel Olha só Então Para a segunda fase Uma dica de um minuto Para a segunda fase Gabriel Porque eu acho que É melhor a gente falar Mais para a frente Mas Sua dica de um minuto Para a segunda fase Vamos lá Dica de um minuto Para a segunda fase Habitue-se Com o esqueleto Das peças E escreva muito Escreva muito Porque onde você vai ter Mais trabalho Na sua prova É com peça Então você já tem Que se habituar a isso Quem está entrando Na prova em geral Advoga Analista Tribunal Já faz uma atividade Todas as atividades Envolvem fazer peça Toda peça tem esqueleto Na atividade notarial Registral também Não é diferente Você tem que saber Fazer as peças E isso não tem jeito Você só aprende Fazendo Fazendo Tem que se acostumar A fazer peça E a resolver problemas É basicamente isso Aprender esqueleto De todas E ó Mãozão Treinar Treinar Não tem pra onde Show de bola É isso aí E se o cara quiser Aprender isso Gabriel Qual que é o curso Que ele pode fazer Pode fazer o fórum Qual que você fez Inclusive Eu fiz o fórmula Eu fiz o fórmula E ele ajudou demais Nisso Demais Porque tem lá Você tem macetinhos Pra decorar os esqueletos Das peças Todas as peças Isso é Isso é a mão na roda Na hora da prova Porque é um dos maiores problemas Que a gente tem Quando a gente faz peça O meu maior defeito Nas provas O que me faz não passar Às vezes que eu não passo Tempo Tempo E qualquer coisa Que me faça economizar tempo Vale pra mim Ouro E você saber O esqueleto das peças Decorado De coração ali Pra entregar Na hora da prova Em coisa de Cinco segundos É É um tempo Preciosíssimo Que pode te custar A aprovação Ou a reprovação Então a coisa Mais importante É você já chegar Na prova Sabendo fazer Tem que chegar Sabendo fazer Descobrir na hora É suicídio E é isso aí Que eu vou treinar muito E o fórmula é bom Porque ele realmente Dá uma fórmula Você tem Os macetinhos lá Pra decorar A abertura O meião O fechamento Fica um negócio Tão lindo Que ninguém diz Que tu nunca trabalhou Num cartório Quando você consegue Dominar Essa arte É muito legal E é E é muito louco Né Gabriel Assim Eu vou te falar Que você sabe disso O curso que me deu Mais trabalho E que ainda Me exige mais É o fórmula Assumo da fase Depois que você fez Por exemplo Eu acho que eu já melhorei Pelo menos uns 200% Porque É a fase mais desafiadora Do concurso de cartório E assim Eu vejo Juiz federal Juiz estadual São meus alunos Promotores Procuradores Aproveitando Cada detalhe Cada detalhe Aqueles esquemas Aqueles macetes Que eu crio lá Pra fazer a abertura Pra fazer o fechamento Pra todos esses detalhes Cara É muito louco Né Então assim Você que nunca fez Uma peça prática Eu te garanto Em uma semana Cedendo o fórmula Na segunda fase Você consegue Fazer uma peça prática Porque Eu tenho essa Mania de professor Desde 2004 Dando aula Eu gosto da coisa Muito didática Então assim É técnica pura Por exemplo Tem aqui na live Ali Prandini Esse cara aí passou Em juízo do trabalho Com 23 anos É nosso aluno Dentro do fórmula Do máquina Dos segredos E por que que Mesmo juízes Os caras que São monstros Com os quais Eu aprendo todos os dias Como é o caso do Alexandre Que me ensina demais Por que que eles fazem O fórum Por conta dessas técnicas Gabriel Abad Até fala pra mim assim Paulo Tem um material seu Que você tinha que tirar Da internet Qual o material Meu meu Tem que tirar Você lembra Eu acho que você tinha Que tirar esses macetes Doutrinários Que você entrega Pra segunda fase Eles são a ferramenta A ferramenta Que só você fez E é um negócio Que é de graça E vale muito Porque você consegue Entregar um valor Enorme Na hora da prova Você fica aqueles macetes Assim sobre Os doze tipos De família Os princípios O direito de família Assim Tudo mastigadinho Pô Na hora de uma prova escrita Que é coisa Papai mamou Com Ana Moussa Agora eu fiquei sócio do homem Eu fiquei sócio do homem Esse tipo de conteúdo Você tendo uma oportunidade De entregar na prova Diferencia muito E se você massifica ele Muita gente consegue entregar Então eu fecharia Eu fecharia Os macetes doutrinários Os macetes doutrinários Eu fecharia É diferencial É diferencial Eu gosto do Gabriel Que desperta o meu lado mal Não é o meu lado mal Assim Falando sério Gabriel Você despertou uma coisa Bem legal Que é a competitividade E sério Por melhor que seja O seu coração Eu já reparei Para você Alçar Os maiores gols Você tem que ser competitivo Isso não quer dizer Ser escasso Se fosse ser escasso O Gabriel Não tinha entregue Dentro lá do máquina Dentro do fórmula Dentro dos segredos Ele não tinha entregue lá Um material Então eu digo Gabriel O Gabriel entregou Uma mentoria Dentro do máquina Que está lá dentro do máquina Do fórmula E dentro dos segredos Que sério Cara Se você entrar lá Só para pegar essa mentoria Só isso já basta Só isso já está pago O curso Para você ter ideia O Gabriel fez uma coisa Dentro do fórmula Uma mentoria lá Que eu não segui Eu não preciso Eu lembro que no dia Ele estava gravando E aí eu estava Atendendo outras pessoas E aí eu não fiz O dever de casa Inclusive errei Uma dica Que ele já tinha dado Que era justamente Sobre Sobre Minas Gerais Minas Gerais Que era sobre Sobre cônjuge Outorga 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 Jesus É prudente Como a serpente E simples Como a pomba Cara Tem que fazer isso Tem que ser competitivo Então assim Tem que ter Tem que ter Não adianta Eu duvido Que exista Algum Primeiro lugar Segundo lugar As pessoas ficam Nas primeiras posições Eu duvido Que tenha um Que não queira estar lá Ah foi acidente Ah eu passei Não foi acidente Eu estava me preparando Só para passar em último Foi acidente Não tem O cara quer ser o primeiro Gabriel O cara quer ser o primeiro E detalhe E detalhe Tem alguns caras Que eles falam assim Ah Estava até conversando Com o José Roberto Um cara sensacional Passou em primeiro Em três lugares Aí ele falou assim Não Paulo Eu não tinha um fetiche De passar em primeiro Ah não Bom Ele pode até Ter um fetiche Mas Sabe uma coisa Interessante Gabriel Eu como um cara Conhecido como Doutor Hábito No Brasil Eu aprendi uma coisa Quando você Tem um Sistema De hábitos Que te leva Para um determinado lugar Eventualmente Você não vai precisar Nem mentalizar Ele de repente Até não tinha Um fetiche Mas A preparação Era do nível Inclusive Eles davam Doze Quatroze Seis horas Que ele não tinha Mais nada Para fazer na vida Que levou Então Então Quer dizer Ele está falando Com as atitudes Que é a fala Mais alta Que ele quer A palavra Exatamente Exatamente Diz até que não quer Que foi acidente Que não estudou Que não sei o que Claro que quer Claro que quer Se faz por onde É porque quer Se faz por onde É É É a mentalidade Mamba Do Do Kobe Bryant Mentalidade Mamba Aliás Uma dica interessante De vídeo Para a galera É ver isso Entra lá no Youtube E vê o vídeo Sobre a mentalidade Mamba Do Kobe Bryant O cara Queria ser o melhor Jogador de basquete Da história Queria E fazia Todo o possível Para conseguir É isso aí Ele não queria ser Um jogador de basquete Ele queria fazer história Queria fazer história E foi lá e fez Entendeu É isso aí Exatamente Gabriel Olha só que Informação interessante Para a galera Covid-19 Tá no edital Tá Diante da situação Excepcional de saúde pública Decorrente da pandemia De Covid-19 As datas previstas Nesse edital Para a realização Das provas Poderão ser remanejadas Não se responsabilizando O PJ De Santa Catarina É Ou a Fundação De Túlio Vargas Pelos possíveis adiamentos Decorrentes de força maior Então O aviso já tá dado O aviso já tá dado Pode remanejar? Pode Agora Deixa eu falar uma coisa Pra vocês E se Não remanejar Você vai esperar? Você tem que trabalhar Aquilo que você falou Pro pessoal da família O Gabriel Dá umas mentorias Pra família Dá aprovação Que ele tava falando O seguinte Cara É o seguinte Espere o melhor Você prepara Pro pior Você tem que É o pior cenário Cara O pior cenário Cara Você vai fazer Dia 25 Ah pode jogar lá pra frente Pode Mas quem tá pensando De jogar lá pra frente Tá atrasado Tá atrasado Não conte com isso Não conte com facilidades Não conte com facilidades Prepare-se pra ver a coisa mais difícil do mundo Prepare-se pra ver a coisa mais difícil do mundo Daí você não se surpreende Só tem como se surpreender positivamente O meu pensamento é esse Exato O meu pensamento é esse Exato Gabriel É O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões ao final da prova se sua saída ocorrer nos últimos 30 minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas Não dá pra sair sem a prova, né Gabriel? Fala a verdade Não dá Jogando a nota de uma vaga E você sem saber Então assim, cara Tem que ir, né Tem que ir Tem que estar preparado, né Gabriel? Assim, tem que ir Ó, minha recomendação Cara, não saia sem esse caderno de prova Não saia sem esse caderno de prova Porque Você vai pegar o teu caderno Aí você vai jogar no site depois Eu não sou de fazer propaganda gratuita aqui Mas tem um site maduro na vaga Você vai jogar tua nota lá E aí ele vai Ele tem um algoritmo absurdo Que ele geralmente acerta a nota de corte Pra gente saber quem vai pra segunda fase E aí você já sabe Se você deve ou não Se dá pra segunda fase É uma boa Uma excelente orientação Então assim Faça a prova E só saia Com o caderno de prova Tá? Só o caderno de prova Você ligou? Santa Catarina Acho que não teremos grandes problemas com horário Com seis horas Não Não Eu acho que Seis horas não vai ter problema Não Mesmo nos piores cenários Eu acredito que fica bem tranquilo Seis horas pra poder fazer Acho que a banca foi prudente Acho que a banca foi prudente fazer isso aí Começa às oito Vai até às Às 14 horas E acabou É Perfeito? Então Exatamente Show de bola É O que que acontece? O que que acontece, senhores? É Então É Só sai Gente A banca que não deixa levar o caderno de prova Ela deixa você transcrever o gabarito Pra um local E aí você só pega o gabarito O importante é saber o que que você marcou lá na questão 1 Na questão 2 Na questão 3 Na questão 4 Perfeito? Questão 5 Até a 5 Você ligou? Perfeito? Então fica presente Tá? Então fica presente pra isso É Tem gente que falou que vai fazer a prova em 4 horas E vai levar a melancia pra ficar comendo Só pra trabalhar as outras Não vai tentar a pressão aí, Gabriel Tá certo, pô Vale tudo, né? Gabriel Então assim, ó Diga O que que acontece? Amanhã Às 6 horas Amanhã às 12 horas E às 20 Na verdade, sim Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Todos esses dias Eu estarei 6 da manhã 12 e 20 horas Focado No edital de Santa Catarina Falando também sobre O concurso de São Paulo Que você viu que Saíram as As vagas, né? São 177 Cartórios Goiás 300 vagas Né? Ou quase 300 vagas A banca vai ser a Vunesp Que eu tô escolhida a banca Então assim Cara Quando ele achou que não iria sair Olha aí Um edital após o outro Então A minha recomendação Pra vocês é Eu vou começar A semana da aprovação No concurso de cartório No domingo Eu iria começar Na segunda Mas vou começar No domingo Pra poder ajudar Melhor vocês Na preparação Pra Santa Catarina Então Fiquem presentes Tá? Fiquem presentes Pra isso Amanhã Às 6 da manhã Aquela live Tradicional Ali em cima, né? Onde eu vou falar Sobre as riquezas da vida E vou falar Mais sobre o concurso De Santa Catarina Gabriel, acho que eu vou até Te pressionar Pra você participar De mais algumas lives Pra lá Tem que negociar aqui Com a gerência Que já tá me pressionando Aqui já Pressão já tô tomando Aqui Show de bola Show de bola Show de bola Pois é Mas assim Cara Deu uma O pessoal tá perguntando Se já tem o hotel de véspera Ainda não, tá pessoal? Hotel de véspera ainda não Mas Mas eu vou continuar Falando sobre isso Durante toda a semana Pra que vocês já possam Comprar a passagem, tá? Já vou antecipando Pra vocês Já vou antecipando Pra vocês Que nós vamos fazer O maior período Online O maior período online Por conta do Da pandemia, né? A gente A gente tem alguma noção Da vida, né? Provavelmente A gente vai ter uns 500 alunos Nessa revisão Não sei se tem hotel Pra que aguente Os nossos alunos lá Se levar só o pessoal Da família Já lota lá Já dá uns 400 500 pessoas Perfeito? Então assim Mas vamos ver Os cuidados Mas assim Online Garantida Revisão Garantida revisão Tá? Então fiquem Ligados, tá? O pessoal inclusive Da família Da aprovação Nem vai Vai poder utilizar Inclusive Aquele bônus, né? De Que eles ganham De uma revisão Passando a Catarina Tá? Gente, então Ó Amanhã eu volto Às 6 horas da manhã Às 12h Às 20h E assim a gente vai O que foi? E hoje Eu vou liberar um vídeo No YouTube Daqui a pouquinho Falando sobre O edital de Santa Catarina Tá? Me sigam lá no YouTube Que é pro São Paulo Machado É... O início do curso Gente Ó, se liga Quarta-feira A gente abre as inscrições Quarta-feira A gente abre as inscrições Até lá Eu vou te ensinar Tudo que você precisa Para estudar pra Santa Catarina Tá? Pra que você compre o curso consciente Pra que você possa ter Todas as noções Eu não tenho agonia De vender Mesmo você querendo comprar O que eu quero Na verdade É que você tenha resultado E entre consciente Tá? Eu quero que você entre consciente Tá? Então Até quarta-feira Quero que você esteja Totalmente consciente Quanto é isso Tá? Gabriel Eu vou agradecer Sua presença Meu irmão Te liberar Que são as minhas finais Eu que agradeço Muito obrigado É... Tamo junto E meu irmão Vai que dá Manda um abraço aí Pra esposa Pra sua mãe Pra sua irmã Pra todo mundo Beleza Valeu gente Agradeço demais aí É o privilégio De ter estado com vocês É isso aí Espero que a gente se encontre ainda Interaja bastante E que a gente se aglomere É isso aí Grande abraço pra todos Valeu gente Valeu Gabriel Beleza Beleza Então O que que acontece Pessoal Fechando Eu vou agora É... Eu vou agora Para... Gente Eu vou confirmar Essa mentoria Pra família Da aprovação Com o Gabriel Depois que eu Fazer a gravação Pro YouTube Tá bom? É... E aí eu entro em contato Como a gente tem um grupo lá Secreto da família Eu aviso pra vocês Dentro do grupo De forma bem rápida Gente O que que acontece Deixa eu falar uma coisa Pra vocês aqui Então Quarta-feira A gente vai É... Quarta-feira A gente vai Abrir inscrições Pra nossa preparação Santa Catarina Você vai poder comprar Só pra primeira fase Ou pra todas as fases Que é o que eu mais recomendo Pra todas as fases A gente chama de família Da aprovação Que engloba Nosso curso Máquina Formas Segredos Mentoria Pra fase de títulos Mentoria Para segunda fase Desculpa Mentoria Para a fase de títulos Para a fase de escolha Do cartório Para a inscrição definitiva E cinco mentoreias exclusivas Com o Gabriel Que o pessoal inclusive Tá comentando aqui Perfeito? Quero entrar pra família Tô só no Máquina Não tem problema Tá? Na quarta-feira Você vai poder fazer isso Inclusive você vai Aproveitar uma boa parte Aí do que você Paga no Máquina Pra você entrar pra família Tá? É... Poderia falar um pouco Sobre os cartórios Vou falar durante Não agora Mas vou falar sobre Vou falar nisso durante Essa semana Tá? Bacharel em Direito Iniciando estudos Dá pra passar? Sem dúvida alguma Tem vários alunos Inúmeros alunos Tem até que Não é o Bacharel em Direito Que passou Tá? Que está no YouTube A postura No meu fórum Não entendi É... Então Fiquem ligados Tá? Pensa aí na Máscara da Família Gente Que tal, hein? Fazer uma Máscara da Família Da Aprovação CPM Bem legal É... Pessoal Quem nunca estudou nessa área Tem chance? Sem dúvida alguma Vocês são bacharel em Direito Essa prova veio Justamente É... Assim... Esse edital Tá muito pra quem Tá começando Né? Se tivesse vindo Com 45 questões Ia ser complicado Ok? Então assim Vai ter desconto? Vai Vai ter uma oferta Especialíssima Na quarta-feira Tá uma oferta pornográfica Se você fosse comprar Uma máquina hoje Por exemplo 3.497 Na quarta-feira Você vai comprar ali Mais ou menos Por 2.000 reais Ou você pode comprar Os três cursos Que é a família da aprovação Por um valor Infinitamente menor Espera quarta-feira 19 horas Eu vou fazer uma oferta Pornográfica Pra vocês caírem Pra dentro dessa preparação Tá? A prova vai ser Em Florianópolis É sempre na capital Tá? Vai ter promoção Do curso Macetes Vai Show de bola Perfeito? Então Fique ligado nisso Gente É Paulo Cadê minha pulseira? Da família A pessoa Da família da aprovação Tá procurando a pulseira Quem vai entrar aí Pra família da aprovação Na quarta-feira? Legal Show de bola Falei das ideias Gente Que maravilha Quando você vai em São Paulo? Acredito que É possível roubar esse ano Tá? Ok? É possível rolar esse ano Tá? É possível rolar esse ano Gente Então ó Beijo no coração Tamo junto Vamos pro YouTube agora Tá? Não vai ser ao vivo Mas eu vou gravar um vídeo aqui Liberar pra vocês lá Um vídeo falando sobre edital Quero ser da família da aprovação Quarta-feira Quarta-feira Às 19 horas Tá? Vocês vão ter a chance De cair pra dentro Da família Da aprovação Tá? Vocês vão ter a chance De cair pra dentro Da família Da aprovação Fiquem ligados nisso Tá? Como é a revisão de véspera? Na revisão de véspera A gente resolve Cerca de mil questões É... Ou até mais É a maior inerção Do Brasil Que já foi feita Em todos os tempos Para concurso de cartone Tá? É... Que já foi... É... Que já foi feita Pra concurso de cartone Ó gente Esse vídeo ficou muito bom Pro YouTube Viu? Tá? Eu acho que é importante Colocar ele pro YouTube Tá? Acho que ficou... Acho que ficou muito importante Vocês gostaram gente? Acho que vale pro YouTube Viu? É... Legal Ó... Delegado Washington A gente vai estudar Com a gente aí Show Quando acontecerá A revisão de véspera É... Como nós vamos fazer online A gente vai fazer Mais ou menos Uns 14 dias Nós temos Você pode comprar Só um dia antes Mas eu recomendo Você comprar todos os dias Paulo Quero nos dar pra São Paulo Mas já posso Estar no Passão da Catarina? Sem dúvida Eu quero que você teste Em Santa Catarina Érica Pra você chegar afiado Em São Paulo Sem dúvida Tá? Show de bola Maravilha gente Show Ó... Aqui embaixo Tá? Aqui embaixo Pra você que tá assistindo Pelo YouTube Nós vamos deixar Todas as informações Sobre o nosso site Sobre os nossos cursos Pra primeira fase Pra segunda fase Pra prova oral Pra primeira fase É um curso chamado Máquina da primeira fase É o mais vendido E que mais deu resultado No Brasil Nos últimos tempos Agora eu recomendo Você comprar a família Da aprovação Na quarta-feira Que envolve Máquina, fórmula e segredos Se você não comprar Na quarta-feira Você vai pagar um valor Um pouco maior Perfeito Se ligaram no movimento Revisão de vestes Você está incluído Se você está incluído No pacote Pra quem compra Família Sim Pra quem compra Família Da aprovação Sim Você ganha um bônus Logo de cara De 500 a mil reais É uma coisa louca É... Qual o nome Do fórmula Que você tem Na internet Que o Gabriel Falou Fórmula da segunda fase É o nosso curso preparatório Pra segunda fase Mas o Gabriel Também falou De um conteúdo Nosso gratuito Que é o Saga de cartório Saga 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 do cartório Saga do cartório São 60 vídeos Esses são gratuitos Já podem começar Por esses Quero fazer Pra Minas Gerais Posso fazer Pra Santa Catarina Com certeza Com certeza Esse curso Que nós vamos fazer Pra Santa Catarina Ele serve Sem dúvida alguma Pra Minas Gerais Pra São Paulo Essa é a grande vantagem Do nosso curso Tá Você ligou? Você ligou? A galera da família Da aprovação Já tem o marmo Quanto fica o Código de normas Código de normas Hoje vocês já podem comprar É 497 reais Nós colocamos ele em oferta Era 697 Colocamos ele em oferta Por 497 Você pode comprar agora Lá no nosso site Que é Cursopaulomachado.com.br Ok? Perfeito, gente? Então, ó Foi um prazer Estar com vocês Aqui embaixo Inclusive vou deixar Um link Até pra vocês Se cadastrar Pra semana da aprovação Com o curso de cartório Edição especial Santa Catarina São Paulo Minas Gerais Goiás Perfeito? Claudio falou É possível falar Aproximadamente O valor da família Cara, seria Mais de 11 mil reais Fora da oferta Tá? Que é o que Algumas pessoas compram Mas na segunda Na quarta-feira Você vai ter Uma oferta Absolutamente Pornográfica Provavelmente Você vai pagar Menos de 5 mil reais Perfeito? Se ligaram? Aí você envolve 7 coisas Máquina da primeira fase Que é pra prova De marcar X Fórmula da segunda fase Que é pra segunda fase Prova escrita Segredos da prova oral Perguntas e respostas Mentoria pra inscrição definitiva Que envolve lá Entregar mais de 70 documentos Mentoria pra fase de títulos Como você consegue fazer títulos Mais rápido Sem fazer sacanagem E além disso Também Mentoria pra você Pra fase de escolha Do cartório Mais 5 mentorias Exclusivas Com Gabriel Avad Se ligou? Maravilha moçada A oferta realmente É pornográfica 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 O pessoal da família Nem quer que eu abra Na verdade Fala aí O pessoal da família O pessoal nem quer que eu abra Falando a verdade Entre eles Dos machinadores Eu nem quero que eu abra A família agora Pra dificultar a vida do povo Então, gente Foi um prazer estar com vocês Tá? Então Comenta aqui embaixo Pra onde você vai fazer o concurso Se você estiver assistindo Pelo YouTube Tamo junto Vão pra cima E E Vai Que dá Então as mentorias São São 10 Cara É Por aí Tá Por aí Legal 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 Show de bola Tamo junto Quantas questões São resolvidas Dentro do Código de Novos? 500 E dentro do Máquina da primeira fase Quase 6 mil questões Tá? Abafa o caso Pedro O pessoal não quer que abra não Gente Então ó Paraná presente na live Boa Então é o seguinte Amanhã 6 da manhã A gente se encontra Eu vou falar sobre Riquezas da vida E vou falar também sobre o concurso Santa Catarina Esse curso é só pra Santa Catarina? Não De jeito nenhum Esse curso não é só pra Santa Catarina Sem dúvida É o curso Eu poderia ter feito Pra sacanear Um por estado Eu até venderia mais Só que não Eu fiz um curso que Vai te preparar pra São Paulo Pra Santa Catarina Pra Bahia Pra Minas Gerais E é por isso que ele é tão diferenciado É por isso que você vê aí Juízos, promotores, delegados Advogados da União Pessoas que estão se formando Fazenda Ok? Perfeito? Entrei agora Tem algum grupo ou site? Tem aqui embaixo Pra quem tá assistindo o YouTube Eu vou deixar os nossos grupos E pra quem tá entrando Só mandar um direct Pra quem não tá em um dos nossos grupos Que eu vou deixar vocês Entrar nos nossos grupos Tá? Legal Então Tamo junto, gente Vamos pra cima Até amanhã Às 6 horas Quero ver se você vai Em Goiânia tem Vai ter Concurso em Goiânia Sem dúvida Ok? Gente, então é o seguinte Então é o seguinte Me segue no YouTube Se você já não estiver assistindo Pelo YouTube Que nós vamos colocar Essa live lá Pra quem tá assistindo o YouTube Me segue no Instagram Vai tá aqui embaixo Mas é PaulMachado.oficial Tamo junto Senhoras e senhores Tamo junto Tamo junto, tá? Beijo no coração Tamo junto Senhoras e senhores Amanhã às 20 horas Inclusive Eu vou estar entrevistando aqui O Gabriel Abad Desculpa Amanhã é o André Vila Verde E cadê meu Instagram aqui, gente? Pra mostrar pra galera? Quem gostou aí, gente? Quem gostou aí faz barulho É, mas não tá no Instagram Aqui, gente, ó Quero que vocês enfiem agora Sem comentários Aqui, ó Eu quero que vocês venham aqui, gente Enfim, sem comentários aqui Nessa postagem Olha, você já aproveita E estuda passando a Catarina Tá vendo aqui, ó É assim que se estuda Pra passar Quero que todo mundo vim aqui Metam sem comentários Só sai da live aqui E já começa pra lá Gente, até amanhã Até amanhã Às 6 horas da manhã Aqui no Instagram Meio dia no YouTube E 8 horas da noite E a semana do cartório Vai começar no domingo E não na segunda Então fiquem ligados, tá? Beijo no coração, gente Foi um prazer estar com vocês Que maravilha Gente nova chegando aí Alexandra Campos Tamo junto, gente, ó Beijo Foi um prazer estar com vocês Vai que dá Tchau Tchau Tchau